Você tem essa peça pronta de entrega, Neto? Tenho. Dá tempo então do Papai Noel sair dessa lareira? Dá tempo do Papai Noel sair dessa lareira. Que linda, gente! Ela veio da Grécia, tá na Euromar, com preço direto de quem importa, pra deixar sua casa mais bonita. Aliás, olha as pedras que você encontra aqui, são show! Eles são criteriosos, eles vão pra Grécia buscar os que existem de mais lindos. Eu fico encantada, gente, é uma peça mais franjada que a outra. Pode ser uma peça pronta, uma mesa direto da Grécia, como pode ser uma pedra, e até algo que você invente, porque eles executam qualquer projeto. Qualquer tipo de serviço. Em quantas vezes você facilita o pagamento? Tudo em 4 vezes sem juros. Então vamos começar dando como exemplo aqui, olha. Esse é o Volacar, na medida de 40 por 20, você vai vender a quanto? 4 de 12 reais. Gostei. Ao lado, a gente tem, olha, o crema grego, tá combinado aqui com outra pedra, aqui a gente pode observar ele sozinho. O crema grego, na medida de 30,5 por 30,5, vai vender a quanto? 4 de 16,25. O branco táctil. Esse é um açúcar de promoção, 4 de 7,50. Uau, 4 de 7,50 na medida de 30,5 por 30,5. Se você prefere um pouquinho de feio, olha como tá bonito esse Atenas. Na medida de 30,5 por 30,5, vai sair a 4 parcelas de? 14,95. Você vai perder? Não, vem pra casa. Segunda e sexta-feira ele tá te esperando das 9h às 7h. No sábado, das 9h às 3h da tarde, na Doutora Alceu de Campos Rodrigues, 439. A rua do Hospital São Luís, o telefone é 822-4410. É isso aí.